Salve, salve, rapaziada. Estamos juntos aí para mais um vídeo. Vai ser um vídeo rápido, objetivo, sobre duas notícias que saíram agora há pouco e que vão gerar debates aí nas próximas semanas, né, entre a torcida Alviverde. Primeiro ponto é o seguinte, a gente vai estar já já, né, às nove horas lá no canal Não Importo o Que Digam, né, teve Alviverde com o Insta Verde, a rapaziada lá, todo mundo trocando ideias sobre os principais assuntos do Palmeiras, então é já já, cola lá, o link vai estar aqui na descrição, não deixa de conferir, não deixa de participar com a gente. E vamos lá, a primeira notícia é que o PK de fato deve sair, cara, ele já aceitou a proposta do Botafogo, ele vê com bons olhos essa saída ao Botafogo, apesar de ele ter treinado hoje, tudo indica que ele vai, né, o Palmeiras deve ganhar aí seis milhões de euros e com toda a negociação, com todo o andamento da negociação, ainda pode chegar a nove milhões de euros por uma porcentagem do jogador. Mais cedo a gente fez um vídeo falando sobre isso, eu vi muitos torcedores putos, a maioria concordando com a venda, muitos putos, falando, não, tem que recuperar, não sei o quê. Olha, rapaziada, o Abel já vem deixando muito claro algumas coisas ali dentro do Palmeiras, né, e isso não tem a ver com o fato de estar queimando o jogador por ele ser da base e qualquer outra coisa do tipo. O PK foi um jogador que sempre teve respaldo da diretoria, assim como outros jogadores, mas parece que perdeu o foco, parece que não tá afim. A gente via, né, a vontade dele dentro de campo, a gente vê o tamanho que ele tá também. Não me parece que ele tá muito comprometido, não, é a mesma coisa do Gabriel Menino, não à toa esses jogadores perderam espaço, e uma pena, porque são jogadores que eu gosto, são jogadores que eu acredito, principalmente o PK, sempre, mesmo criticando, né, a atual fase do jogador, eu dizia, pô, mas o PK, será que não dá ainda pra gente recuperar, será que ainda não dá pra botar mais uma esperança nele, porque é um jogador que a gente vê muito potencial, mas depende dele e parece que ele não quer. Então, eu acho que o Palmeiras acerta em vender. A gente pode discutir valores mais a fundo num outro momento, mas eu acho que o Palmeiras acerta sim em vender, emprestar não seria um bom negócio. Então, nessa negociação aí, eu tô com o Palmeiras, eu acho que é o melhor, porque senão a gente vai acabar morrendo com esse jogador e não vai ter retorno de nada, né, nem financeiro e muito provavelmente não vai recuperar. A gente fala, ah, é moleque, é moleque, moleque nada, já tá com 22 anos. Enfim, um outro ponto é que o atacante Fernando, que era do Palmeiras, que foi pro Shakhtar, pode estar retornando igual o Palmeiras. A gente sabe como tá essa situação lá, Ucrânia, Rússia, jogadores retornando aí pra outros países. E o Fernando pode pintar aqui no Palmeiras. Não é o 9, de fato, não é um centroavante, não é exatamente um homem diário, apesar de fazer essa função. Também faz função de segundo atacante, que eu acho que é muito mais a dele, até função aberto pelos cantos. E, cara, não é uma contratação, pra ser muito sincero com vocês, que me anima. Não acho que é exatamente o tipo de jogador que o Palmeiras precisa, mas se o Rony improvisado naquela função se dá bem, por que o Fernando também não pode se dar? E outra coisa, hoje a gente reclama do nosso ataque com o Rony e quando o Rony sai, a gente sente falta dele de tão feio que tá a coisa. O Rony perde seus gols, mas quando ele sai, o Palmeiras se torna ainda mais inofensivo. Então, por mais que o Fernando não seja o centroavante que a gente espera, e eu não vou deixar de cobrar, porque eu acho que falta, de fato, um goleador, um camisa 9 no Palmeiras, eu não vejo assim, com muitas restrições essa possível chegada dele. No fim das contas, eu tô até torcendo, porque a gente vê a situação aí do Navarro, cara, tá difícil, eu acho que ainda pode ser que ele passe a atuar melhor, mas, bicho, eu acho que a gente precisa de um plano B urgente, porque, mais uma vez, nós negligenciamos aí algumas situações dentro do nosso elenco e agora tem que correr atrás do prejuízo. Resumindo, não acho que o Fernando seja o atacante que vai suprir nossas necessidades, mas ele pode ser útil, ele pode ajudar e a gente vai ficar de olho aí em como vai ser feita essa negociação, se de fato ela vai acontecer ou não, e a gente avisa nas próximas lives, nos próximos vídeos, a gente conversa bastante sobre isso, então dá um pulo lá no NUQD agora, a gente já deve estar ao vivo, cola lá, prestigia a live, tamo junto, um abraço, rapaziada, valeu!